Pessoal, então primeiro aí, revisando, a gente está falando do último método, assim, relevante para elevação artificial. Quando a gente fala de elevação artificial, são quatro grandes métodos consolidados historicamente. Bombeio mecânico, bombeio por cavidades progressivas, bombeio centrífugo submerso e gás lift, tá? São os quatro principais, mas não existem somente eles. Tem o bombeio hidráulico a jato também e algumas outras variações. Havia até métodos híbridos, né, onde bombeio centrífugo acaba tendo partes daquele rotor do bombeio por cavidades progressivas. Mas se eu fosse dizer um quinto método utilizado, não tanto quanto esses quatro aí, seria o hidráulico a jato. Mas, enfim, aqui o foco do curso é mostrar para vocês os quatro principais, é isso daí que impera na elevação artificial. Então, eu preferi dar profundidade a esses quatro do que contemplar alguns outros, assim, muito experimentais, tá? Se a disciplina fosse nível de graduação ou de pós-graduação, talvez fizesse mais sentido eu entrar nesses outros métodos menos consolidados historicamente, né? E com tecnologias, assim, não tão resguardadas. Como eu falei, o gás lift para campus, para mega campus é o mais utilizado, porque normalmente mega campus, além de ter uma quantidade de óleo muito relevante, ele tem uma qualidade muito grande e uma participação ativa da RGL, né? Ou seja, o gás, ele acaba acontecendo de forma relevante ali. Então, aqui uma estação, né? Mostrando a árvore de Natal adaptada com o processamento desse gás, que vem junto com óleo, é processado e reinjetado. E aqui, algumas árvores de Natal com painéis solares, né? Já mostrando aí esse aspecto da transição energética, né? Transição energética tá sendo a pauta aí, a grande pauta da geração de vocês, né? Essa antecipação dessa agenda de transição também é muito importante. Vale lembrar aí que antes as principais economias estavam comprometidas com 2050, né? Então, agora já começa a se falar em 2030, mas a questão é, 2030 é daqui a nove anos, né? Então, é muito rápido, né? Então, é um espaço curto de tempo para você fazer transição energética de forma a atingir um quantitativo relevante do mundo, né? Então, a gente tá falando de bilhões de pessoas, né? Então, não é uma coisa simples, por mais que tenha vontade política para que isso aconteça. Mas as coisas já estão acontecendo, já cansei de falar aqui que as empresas de petróleo, hoje em dia, mais do que nunca, são empresas de energia. Estão investindo muito em energia eólica offshore, tá? Principalmente, tá? Também já tem as suas subsidiárias de painéis solares, tá? Então, é, por um acaso, elas, as empresas petrolíferas estão se tornando uma das principais protagonistas da transição energética, né? De certa forma, reduzindo o óleo, né? E enaltecendo a produtividade aí de fazendas eólicas e de fazendas solares. Sim, a aula tá sendo gravada, José. Vou até confirmar aqui. Sempre bom dar uma confirmada. Sim. Sendo gravado que, às vezes, picota muito, né? Aí, pra vocês. Então, sempre bom registrar. Então, eu vou passar rapidinho, porque essa parte aqui eu já falei. Tá? Então, o bombeio mecânico e o bombeio por cavidades progressivas, motor, na cabeça do poço ou lá na plataforma, tá? Então, a energia alternativa ou alternativa do bombeio mecânico, né? E se for bombeio por cavidades progressivas, rotativa. É gerada aqui em cima e transferida através da haste pra bomba de fundo, tá? O bombeio centrífugo submerso, ele já inverte isso. Ou aquele motor que vai fornecer energia rotativa, fica dentro do poço. É a última parte, né? Justamente do poço. E ele vai transferir a bomba, o bombeio centrífugo submerso, que fica na meia altura do poço. Se a gente for comparar aqui essa figura. Então, há uma inversão. Então, o bombeio centrífugo submerso, ele deixa de ser na cabeça, né? O motor e passa a ser dentro do poço. O gas lift, acaba que a gente fornece energia através de um fluido, tá? Então, esse fluido entra pelo espaço anular e ele vai gaseificar o interior da coluna de produção, diminuir a pressão hidrostática dentro da mesma, com isso diminuir a pressão de fluxo no fundo do poço. A famosa BHP, bottom hole pressure, tá? Então, é uma energia fornecida através de um outro fluido. É por isso que a árvore de Natal, ela volta a ter muita importância aqui, justamente porque ela vai ter que controlar o que entra no espaço anular e o que sai pela coluna de produção. Aqui é muito importante a gente relembrar, né? Aquelas válvulas wings, as válvulas suaves, a válvula crossover e a válvula mestre, né? Lembrando que a válvula mestre, nós temos a mestre aqui para a coluna de produção, a válvula mestre para o espaço anular. As winds, né? Que são as laterais para o espaço anular e a wind lateral para a coluna de produção. A crossover, que vai juntar, né? Ou separar o anular da coluna de produção. E as válvulas suaves, né? Que são as válvulas de intervenção, aquelas válvulas de manutenção, tá? Estou passando aqui, mostrei para vocês alguns esquemas de desenhos para a gente entender como é uma planta de um sistema de gas lift. Falei para vocês que se faz necessário uma planta capaz de processar, de separar a água do óleo e do gás, quando for o caso, tá? E processar o gás, enfim. Aí depende das características do reservatório e do fluido já sendo produzido. Depende da RGL, do teor BSW e assim vai. A gente viu que a gente tem dois grandes protagonistas nessa coluna. Que é a válvula de gas lift, a VGL e o mandril de gas lift, né? Que é o MGL. Então aqui estão os dois. O que é o mandril? É um tubo com barrigas. Colocar esses barrigas aí entre várias aspas, tá? Então ele tem essa extensão do diâmetro aqui, tá vendo? Justamente para não fazer com que a VGL, a válvula de gas lift, fique ocupando espaço de trânsito do fluido, tá? Então a tubulação tem esse diâmetro. Eu aumento um pouco aqui, faço um, entre aspas novamente, acostamento para que eu possa colocar a minha válvula de gas lift, tá? E o que é a válvula de gas lift? É uma válvula controladora do gás que está entrando pelo espaço anular do que vai para o interior da coluna de produção, tá? Então ela vai gerenciar essa quantidade de gás que vai fazer essa transição aí do anular para a coluna, tá? A válvula dosadora. Aqui alguns exemplos de VGLs, tá? Adaptadores de VGL no MGL, que é o mandril, tá? Então mandril, tubo com barriga. VGL, válvula controladora, válvula dosadora, tá? Então aí a gente vem no processo de descarga do poço, né? Então o processo de descarga do poço, normalmente ele é feito no início, tá? Quando a gente começa a produção ou quando a gente teve um work over, teve que fazer uma parada para manutenção e a gente está tendo que ter uma retomada da produção, tá? Mas acontece basicamente assim. Então eu tenho um poço lá que inicialmente não está produzindo por energia própria, tá? E eu tenho que gaseificar. Fazendo uma analogia bem simples, imagina que eu tenho, por exemplo, eu quero pegar a gasolina de um tanque de um carro, né? Então eu vou pegar a mangueira ali e tem que fazer a sucção, né? Do ar que está dentro dessa mangueira, tá? Então eu não sei se vocês já passaram por algum tipo de dificuldade desse, por exemplo. Você precisar dar o combustível para alguém ou pegar o combustível de alguém, tá? É uma experiência não muito legal, né? É por conta do cheiro forte e às vezes você acaba, de certa forma, tendo contato com a gasolina, com o diesel ou com o etanol. Mas o que basicamente é feito? Você suciona a mangueira, você retira aquele ar dali, você cria uma zona de menor pressão, tá? E o fluido acaba escoando por essa mangueira. É a mesma coisa que a descarga do poço está fazendo, tá? É o mesmo princípio. Um outro exemplo seria você esvaziar uma piscina, né? Com uma mangueira. Você coloca a mangueira ali e a mesma coisa. Você vai succionar o ar que está dentro dessa mangueira, diminuir a pressão hidrostática que está ali dentro e fazer com que esse fluxo comece a ficar contínuo, né? Esvaziando assim a piscina, tá? A ideia, o princípio é esse, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, normalmente você tem aí de 3 a 4 válvulas de gas lift instaladas ao longo do mandril de gas lift, tá? Vai se injetando o gás pelo espaço anular, chegou na primeira válvula de gas lift, ela começa a gaseificar o interior. Eu vou injetando até chegar na segunda válvula de gas lift. Cheguei na segunda, a primeira fecha. E assim vai. Cheguei na terceira, primeira e segunda, mantém-se fechado. Cheguei na quarta, primeira, segunda e terceira fechada e última aberta. Até porque o gás já está alimentando aqui e ele vai passar por essa altura, tá? Então, a primeira, a segunda e a terceira válvula de gas lift só tiveram a função de despressurizar o interior da coluna de produção ao ponto de permitir com que o gás conseguisse chegar na válvula operadora. O que é a válvula operadora? É a última válvula de gas lift, é aquela que está próxima ao packer, é aquela que está próxima à zona de interesse, é aquela que está próxima ao reservatório, tá? Com isso, você tem uma produção de gas lift contínua, tá? Aqui são os vídeos, eu não vou passar de novo porque na última aula eu passei e ele travou bastante. Eu parei ali, foi naquele vídeo. Então, o gas lift contínuo, então a gente já entendeu como é que funciona, né? É considerado uma extensão do fluxo natural do poço, porque é baseado no processo de liberação e expansão do gás, na medida que o óleo vai subindo pela coluna de produção, tá? Então, por isso que ele é muito interessante, tá? Ele é o menos mecânico dos métodos, né? Então, todos os outros métodos implicavam uma bomba, tá? Então, uma bomba de fundo de um bombeio mecânico, né? Uma bomba de fundo do bombeio de cavidades progressivas, uma bomba de fundo do bombeio centrífico submerso, tá? Então, são ferramentas, é um ferramental de aço que era colocado ali. Aqui não. Aqui ele está muito próximo do que seria uma produção real, tá? Uma suplementação energética através de um fluido, que normalmente vem do próprio reservatório. Que, idealmente, é isso, né? Que a partir do momento que você injeta o gás que vem daquele mesmo reservatório, a probabilidade de você causar uma incrustação ou até mesmo uma parefinização do fluido, né? Entupir a coluna, resumindo, é menor. Porque você vai ter uma interação microbiológica menor ali. Agora, quando você pega gás de outro reservatório, tá? Eles não tiveram a mesma origem biológica. Com isso, você pode causar o entupimento da coluna, enfim, alguns problemas. O ideal é usar o próprio gás, o próprio fluido que vem daquele reservatório. Com isso, você está perturbando menos, no olhar biológico e químico, aquele reservatório. Você vai ter menos problemas, com certeza. O método é considerado bastante versátil, podendo ser aplicado à posse de qualquer profundidade, com qualquer pressão de reservatório e para vazões de produção variando de poucos barris a dezenas de milhares por dia, tá? Então, bem bacana isso daí. Aí, aqui o processo de descarga, bombeio, tá? Aqui é basicamente textualizar o que eu já falei para vocês, tá? Então, destaquei aqui duas definições, né? Uma do Thomas e outra do Leonelis, né? Então, esse método de elevação, por ter custo relativamente baixo para produzir impostos profundos, é bastante utilizado, tá? Então, o gás lift, ele não era tão utilizado devido ao processamento primário que ele precisava, tá? E por que, nos anos 70 e 80, ainda não predominavam esses poços ultraprofundos, né? Os famosos deep waters. Você tinha ali plataformas fixas e que você conseguia colocar os métodos que já estavam aí há quase um século, né? Bombeio mecânico, nem tanto, né? Mas mais o bombeio por capacidades progressivas e o bombeio centrífugo submerso, tá? Então, enfim, você não tinha essa preocupação de lidar com gás, o gás, no fim das contas, é inflamável, então é sempre complicado, ele resseca muito a tubulação, os equipamentos, com isso você promove rachaduras, então é sempre mais perigoso lidar com gás, né? Mas, enfim, os processos evoluíram e hoje em dia já não é mais tão perigoso. O gás lift contínuo consiste na injeção de gás, alta pressão continuamente, na coluna de produção, tendo como objetivo de gaseificar o fluido desde o ponto de injeção até a superfície. A definição, segundo o Leonéis, 2011, tá? Aí a gente vem para a possibilidade intermitente, tá? Então, o gás lift contínuo, como vocês viram ali, flexibilidade total, alta profundidade, ele nem liga para isso, tá? Alta produtividade é aí que ele quer mesmo, então se o desafio é uma vazão intensa, ele está aí para atender essa demanda, tá? Então, para mega campus, isso faz sentido, tá? Então, cada vez mais, esses grandes players globais, né? Como a estatal da Arábia Saudita, a Saudi, eu não lembro o segundo nome, que é a terceira maior empresa do mundo, né? Acho que ela só perde para a Apple, eu não lembro uma outra empresa lá, na Microsoft não é, não lembro, enfim. Ainda é uma grande empresa global, né? Ah, não, se eu não me engano, ela é segunda. Enfim, é que é muito dinâmico isso daí, né? Mas, essas empresas, essas mega empresas, elas estão voltadas no mega campus. Então, provavelmente, elas vão acabar indo para o gás lift contínuo, cedo ou tarde, eles vão. Mas o gás lift intermitente, ele é voltado para poços de baixa produtividade, mas que tem uma RGL elevada, ou seja, não produzem tanto, mas tem uma quantidade de gás que já inviabiliza o bombeio centrífugo submerso e o bombeio por cavidades progressivas, tá? Lembrando que o bombeio centrífugo submerso, embora ele tolere uma condição de gás, uma proporção, assim, relativamente alta, quando a gente se comparar com o BCP ou o bombeio mecânico, ele mesmo assim não é o ideal, né? É uma bomba, no fim das contas, né? Então, se você já tem uma quantidade de gás que já inviabiliza economicamente o bombeio centrífugo submerso, o bombeio intermitente é a opção, tá? Então, método de elevação artificial no qual se utiliza a energia contínua em gás comprimido injetado ciclicamente na coluna de produção, com o objetivo de deslocar golfadas de fluido do fundo do poço até a superfície, tá? Então, ciclicamente é o quê? Hora produz, hora não. Então, você tem uma intermitência, é pausada a produção, ela não acontece de forma contínua como nós vimos nos outros métodos, tá? Então, o gás lift intermitente é produzido através da injeção de gás a alta pressão, necessário para o deslocamento do óleo à base de golfadas, fluxo para a superfície de forma inconstante, tá? Então, aqui, a instalação do gás lift intermitente, ela se assemelha bastante com a do gás lift contínuo, só que ela precisa de um intermitor, tá? De um temporizador. Então, de tempos em tempos, esse reservatório, ele não tem energia para preencher toda essa coluna de produção. É o primeiro aspecto. Normalmente, a pessoa, a empresa, ela já tenta produzir de forma contínua, tá? Ela injeta, ela faz aquele processo de descarga, mas mesmo fazendo isso, o poço, ele não consegue produzir de forma contínua, tá? Então, o que é feito? Tem um temporizador, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, por exemplo, não tem um packer, né? A gente vai ver isso daí mais para frente. Mas a pressão do reservatório, ela preenche até determinada altura, tá? Essa altura acaba se mantendo depois. Então, quando ela atinge esse ponto, vem um golpe de ar aqui, é liberado pelo intermitor na cabeça do poço, ele vai pelo espaço anular, ele entra aqui e produz uma golfada, tá? Então, depois, aí você esvaziou esse daqui. Depois você tem que esperar mais algum tempo. Normalmente, aí, são algumas dezenas de minutos, né? Eu já vi gaslifting intermitente aí na prática, tendo seis a dez ciclos por hora, tá? Então, é isso para vocês terem noção, né? Ou seja, a cada hora aí você vai ter seis, dez golfadas chegando na superfície, tá? Então, a golfada aí tendo alguns, talvez por volta de um, dois metros de volume aqui, né? De altura, aí vai depender do diâmetro. Diâmetro, normalmente, de três, cinco polegadas. O volume aí eu não saberia precisar, porque vai depender da instalação, tá? Vai depender do diâmetro aí. Mas é basicamente isso. Então, é mais pausada, resumidamente é isso. Reservatórios que não têm pressão estática suficiente para preencher a coluna de produção e reservatórios que têm uma RGL elevada ao ponto de inviabilizar a instalação de um bombeio centrífugo submerso, tá? Então, esses são os dois principais pontos que distinguem a intermitência do gaslift da sua outra modalidade contínua ou do BCS. Então, aqui uma tabelinha que compara o método de elevação, tá? Ela está um pouco desatualizada, esse aqui de dezembro de 2009, mas ontem mesmo eu entrei no site da Agência Nacional do Petróleo, eles estão com um site lá bem bacana, de monitoramento em tempo real de todos os campos do Brasil, tá? Então, depois eu vou até atualizar como eles disponibilizaram essa ferramenta, tem pouco mais de um mês, essa ferramenta de monitoramento assim imediato. Depois eu vou atualizar, acho que vou até fazer um link aqui que a gente vai acompanhar essa dinâmica. Então, o nosso mercado nacional, ele está, assim, caminhando muito bem com as tendências de digitalização global, e isso é um bom sinal, tá? É por isso que eu falo. Pode ser que, no aspecto midiático e político, né, o petróleo esteja perdendo, assim, político àquela política midiática, né, não aquela política interna, né, mas o petróleo aí esteja sendo um antagonista, né, a essa transição energética, mas o que está acontecendo é que para se atingir a transição energética dessa forma acelerada, que é 2030, né, 2040, está tendo que ter um aumento de consumo de combustíveis fósseis, né, e da mineração, né, principalmente do cobre, tá? Que, imagina, você eletrificar uma matriz energética, você precisa de cabo, né, você precisa cabiar, né, para você levar, por exemplo, aí na região dos lagos não tem hidrelétrica, né, então, o que vai fazer? Para você fazer uma fazenda eólica e energia solar, você precisa de uma área onde você não vai ter que ter residência, plantação nem nada, né, e para o mar, o Brasil, assim, e para o mar de uma forma que consiga, por exemplo, eletrificar cabo frio, você precisa ter um mega projeto no mar, né, você precisa estudar o impacto do fluxo migratório das aves, que é um grande problema, né, as aves, elas vão ter que se adaptar, é, por exemplo, lá no Nordeste, né, o impacto ambiental no ciclo migratório das aves foi um dos entraves de você não ter uma expansão maior, né, porque no Ceará, ali principalmente, você tem uma disponibilidade que se chama de reservatório eólico, muito grande, tá? Mas o problema é, é uma região que precisa muito do turismo e botar nas praias, se você acabava tendo um impacto visual, até porque os aerogeradores girando, eles geram um ruído num volume que já é, não é saudável, então você não pode ter turismo próximo aos aerogeradores, e já não tinha mais praias desertas para se colocar, não é? E fora que você estava diminuindo a quantidade de aves da região justamente porque elas batem no aerogerador e simplesmente morrem, tá? Então você estava desbalanceando a fauna local, tá? Então teve um impacto ambiental negativo ali, por isso que um pouco se parou. Qual é a alternativa? Ir para o mar. Mas aí ir para o mar, você precisa colocar uma estrutura, uma jaqueta como se fosse de uma plataforma fixa, que você vai ter, vai estar causando impacto ambiental para os peixes e recifes de corais principalmente, né, e também algumas aves, mas é aquilo, né, a questão da evolução, né, com o tempo você vai ter toda a fauna e a flora se adaptando aqui e dali e aprendendo a desviar dos aerogeradores, né, mas você precisa de minério de ferro e de cobre. Para fazer o cabeamento, imagina, cabos submersos. É isso que eu estou falando, o cobre, você vai ter que cabear essa energia gerada dos aerogeradores para você poder levar para uma zona de transmissão e para você poder levar para as casas, tá? Então, é um outro grande desafio que eu estava vendo aqui, que o cobre está cada vez mais disparando o preço dessa commodity e os países que mineram cobre, né, está sendo quase que considerado o cobre, ele vai ser o petróleo da transição energética, né. Então, o cobre aí vai ser o combustível, né, de aerogeradores e painéis solares, que é justamente poder cabear, né. Então, a mineração de cobre aí está sendo, na indústria mineral, está sendo a bola da vez, né. Está até começando o interesse a passar o minério de ferro, né. Aí, o desdobramento ambiental disso, a gente vai ver aí daqui uns 2, 3 décadas, a gente vai poder entender melhor. Enfim, aqui é a nível Brasil, a produção, é Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas. Aqui, eu não sei qual estado seria, porque aqui vai juntando, está vendo, igual fica aqui, Ceará e Alagoas, tem que botar um traço aqui. Aqui, Bahia, está aqui em cima, que sinceramente eu não sei qual estado seria. Sergipe, não é, enfim, estaria chutando aqui. Ah, tá, entendi. Bacia de Campos e Bacia de Santos, tá. Então, aqui, para você ver 2009, né, Bacia de Santos aqui, sendo uma antagonista, a Bacia de Santos, eu estava vendo um relatório ontem, já é, acho que, 70% da produção nacional, 70%. Olhem em que patamar ela estava em 2009, não é. Lembrando que, Royalty é a principal receita do estado do Rio de Janeiro, e a gente está perdendo cada vez mais isso, tá. Então, os megacampos do Rio já foram, já foi época, né. Então, cada vez mais o Rio está perdendo mais a principal fonte orçamentária do estado do Rio de Janeiro, e o estado não aproveitou o tempo que ele era o protagonista, o grande responsável pela produção nacional. Já respondeu aí a 90% da produção nacional. Hoje em dia já caiu mais da metade, né. Então, já está aí com menos de 30% da produção nacional, sendo que ele já foi protagonista. É um dos vários ingredientes, né, que está cada vez mais afundando aí o orçamento do nosso estado. Mas aqui, só para vocês entenderem a nível de unidades instaladas, né, para vocês verem aqui que o gas lift intermitente, né, a nível de unidades instaladas, ele tem relevância aqui, está vendo. Bombeio mecânico, ele só perde para ele. Por quê? O onshore brasileiro, né, ele tem muitas posses, mas com baixas produtividades. Então, isso justifica isso. Tendo que aqui a gente ainda estava partindo para os megacampos, né, o pré-sal ainda, como vocês podem ver, que está localizado na Bacia de Santos, principalmente, ele não era aí o grande protagonista, né. Então, aqui um gráfico de pizza, né, ilustrando aquilo. Aqui, se eu não me engano, é da Petrobras, tá, é o cenário nacional, tá bom, gente? Aqui só para mostrar o nível de unidades instaladas, número de posses. Agora, de produção de óleo, né, então, aqui, produção de óleo, você vê que, lembrando que é 2009, né, o rio aqui, ó, partindo na frente, aqui os outros estados, né, a Bacia de Santos aqui sendo uma antagonista, né, a total, comparado com todas as outras regiões, ela era a que produzia menos, né. E esse número aqui, 299 mil, né, metros cúbicos por dia. Hoje, o Brasil já está em um milhão de metros cúbicos por dia, se não mais, tá. Então, depois eu posso até atualizar e fazer um comparativo aí. A nossa produção aumentou muito, aumentou muito mesmo, e só está aumentando. A perspectiva é, nas próximas décadas, você ter um aumento cada vez maior dessa produção. Percentual da produção de óleo, né, agora que eu falei, nessa produção aqui, não é, então, tá, qual método aí que está relacionado às grandes vazões? Gas lift contínuo, né, então vocês viram que, unidades instaladas, né, então, onde eu tenho mais manutenção, eu tenho mais unidades instaladas, bombeio mecânico, mais de dois terços aí. Agora, tá, quando o assunto é barril produzido, é óleo produzido, né, qual método de elevação artificial está ligado com essa produtividade? É isso daqui. Aí já está falando por produção de óleo por poço, né, então a gente está... Aí já é o método de elevação. Então, esses dados aí são interessantes, embora defasados, depois eu vou atualizar esse slide para fazer um paralelo aí de 2021, eu posso pegar até dezembro de 2020 para dezembro de 2009, para ter um comparativo, assim, temporal mais condizente. Então, vantagens do gas lift intermitente, principal, baixo custo dos equipamentos de fundo, tá, então, quando eu compara com bombeio por cavidades progressivas e o bombeio cetrífico submerso, ele é até interessante nesse ponto, mas é como eu falei, ele depende de disponibilidade de gás. Então, se esse gás não estiver vindo do reservatório, do próprio reservatório, do próprio poço, muitas das vezes não vale a pena. Tem algumas pouquíssimas exceções, valem a pena se trazer de outra locação, mas normalmente não vale. Não necessita de sonda em poços com mandris instalados, tá, então, quando você, por exemplo, você pode ter um poço que ele já foi contínuo e hoje em dia ele é intermitente, tá, então, é fácil você fazer essa mudança. Fácil de alterar as condições operacionais, como é um poço que não representa risco de blowout, é sempre mais fácil trabalhar, né, para alterar as condições operacionais. Intervenção com unidade de arame, né, que é sleek line, que é dito, né, então é como se fosse quase que uma pescaria mesmo, né, então você pode fazer mudanças aí, hoje em dia não se usa muito, hoje em dia foi tudo eletrônico, né, mas era uma forma manual de você descer arames, tá, bota entre aspas esse arame, é um arame próprio para o tipo de operação, mas para você fazer encaixes e desencaixes na unidade dessa forma. Hoje em dia os equipamentos são eletrônicos, é tudo cabeado, então por computador, tablet e celular, você consegue abrir ou fechar válvulas que antes eram operadas por operações de sleek line, né, de arames. Então hoje em dia já é wire line, são aí cabeamentos elétricos. Não afetado pela produção de areia, como ele acontece de forma intermitente, a areia abrasividade que a areia causa, né, deteriorização, acaba sendo reduzida também. Aplicados em poços desviados, também você pode ter um ganho de angulação do poço, né, ele não precisa ser totalmente vertical. Faça tratamento dos fluidos, até porque vem pouco fluido, você consegue tratar mais, vazão baixa, né. Aplicável em poços com alta temperatura, a BCS e o BCP tem restrições quanto à temperatura, assim, bem mais severas do que o bombeio mecânico e o gás lift. O gás lift é que tem menos restrição quanto à temperatura. Flexibilidade em relação à pressão e invasão, isso já foi dito, aplicável em poços com, logicamente, alta RGL, método com larga experiência em campo. Então, tem uma literatura muito grande, é fácil encontrar manuais, tutoriais, práticos em diversas línguas, tá. Então, é uma literatura, é assim, muito bem estruturada. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Desvantagem. Necessita de uma fonte de gás, como eu falei para vocês, necessita de uma linha de reação de gás, equipamento de poços com alta pressão, daí também é perigoso, porque você tem que ter um correto dimensionamento. Revestimento deve estar sempre em bom estado, porque você está dando golpe, né, golpe de ar. Então, imagina, aquela tubulação, ela foi projetada, ela tem um limite operacional, tá. Então, tem hora que você vai botar ela bem próximo desse limite operacional, e tem hora que ela vai estar trabalhando bem abaixo, tá. Então, você pode acabar causando uma falha catastrófica, né, uma rachadura, uma explosão, por fadiga, tá. Então, imagina, quando você quer quebrar uma, um arame, por exemplo, né, você não vai tracionar ou comprimir ele, né. O que a gente faz? A gente faz aquele movimento para cima e para baixo, né, com as duas mãos, até fadigar e promover uma falha catastrófica ali, uma deformação plástica naquele material. Não é? É... E a mesma coisa aqui, só que imagina essa fadiga acontecendo por golpe de gás, né, por golpe de intermitência de gás. Lembrando que o gás, ele pode conter aí enxofre e alguns outros contaminantes que podem, é... comprometer a estrutura cristalina do aço que está sendo utilizado. Então, dimensionar o grau do aço também é importante. Maior tempo para recolocar em produção, sim, quando você tem parada operacional, para você retomar ela é um pouco mais complicado. Maiores riscos operacionais por conta da pressão. Aqui, tipos de instalação, tá? Então, é... os outros métodos, como vocês viram, há a obrigatoriedade do packer, tá? Lembrando que o packer é aquele obturador, é aquela borracha que vai ser instalada na coluna de produção, que vai isolar o contato direto do reservatório com o poço, tá? O packer é muito importante para sustentar a coluna de produção, tá? Para dar base, tá? Que aqui nós temos o tube hanger, que ele vai ancorar na cabeça do poço, e tem o packer que vai ancorar no fundo do poço. Então, ele fica seguro, no topo e na base, tá? É... Bobê mecânico, cavidades progressivas, BCS, e gás lift contínuo, tem que ter o packer, tá? É... Já no gás lift intermitente, hoje em dia, campos novos é colocado por segurança operacional, peca-se pelo excesso. Para campos antigos, onde o aço é... já está fadigado, já está desgastado, você colocar o packer, você pode comprometer a estrutura do poço, tá? Então, normalmente são campos que já não produzem tanto, mas está dando óleo, no fim das contas. Então, o que é feito? Não coloca packer. Então, como vocês podem ver aqui, é o tipo de instalação aberta, tá? Em relação a tipos de instalação do gás lift intermitente, ele pode ter três possibilidades. Essa aberta, sem packer, tá? A semi-fechada, que é essa daqui, que nós já temos o packer, tá? Mas nós não temos uma válvula de pé, tá? Só o packer aqui, e o óleo, ele entra à vontade, ele sobe à vontade, e ele desce à vontade, pela coluna de produção. Então, essa é a instalação semi-fechada. E a instalação fechada, tá? Ela tem o pack, tem a válvula do pé. Resumindo, o óleo sobe à vontade, e não desce, não volta, tá? Por conta da válvula de pé. A válvula de pé, é uma, é um sistema ball and seat, né? Então, é uma sede, e uma esfera, tá? Então, essa esfera, quando o fluxo está vindo, no deslocamento positivo, né? Ascendente, ele eleva essa esfera, e o fluxo consegue passar. Agora, quando o fluxo é inverso, ele assenta essa esfera, na sede, e não deixa ele voltar. Isso é uma válvula de pé, tá? Válvula de pé, acontece aí, para quem for para, engenharia mecânica, engenharia civil, vai ver válvula de pé, em tudo que é canto, tá? Engenharia mecânica também, parece bastante. Então, é isso. Instalação aberta, não tem PAC, não tem válvula de pé. Instalação semifechada, tem PAC, não tem válvula de pé. Instalação fechada, tem PAC e válvula de pé. Essa é a mais segura, tá? Hoje em dia, peca-se pelo excesso, coloca ela, tá? Lembrando que nós temos regulamentações, não é? Então, imagina, nós temos lá o Ministério de Minas e Energia, nós temos a Agência Nacional do Petróleo, a gente tem umas normativas e algumas regras a serem seguidas. Nós temos normativas internacionais e nós temos normativas nacionais no que diz respeito à segurança, tá? Então, isso tem, e tem normativas, tem leis da empresa também, tá? Então, tem empresas que tem que se adaptar. Então, primeiro, as leis internacionais, né? Que normalmente são norteadas pela API e pela SPE, tá? Que é a American Petroleum Institute, que foi a primeira instituição de petróleo a ser, assim, primeira associação, né? Depois a SPE, Society of Petroleum Engineers, né? No caso, é... API é uma coisa mais institucional, SPE é uma coisa mais CPF, né? Então, API é mais CNPJ, SPE é mais CPF, né? Se fosse simplificar isso. E nós temos normas Petrobras, por exemplo, e normas da ANP também, a serem seguidas. Então, vai depender também dessa normatização. Eu, 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 e especializado em petróleo, tá? Tem muito mercado pra isso, falta profissional pra isso, né? É, é numa dessas, por exemplo, aí que a, que a Stephanie tá atuando, né? Nessa parte jurídica de regulamentação de poços, né? Justamente pra ver esses entraves políticos institucionais, nacionais, internacionais, no que diz respeito a meio ambiente, segurança operacional, e vários outros aspectos jurídicos relacionados à instalação de um campo, tá? Não é minha especialidade, nunca foi, eu sei que existe, tá? Mas o, a minha especialidade é avaliar tecnicamente, no que diz respeito, a, a, a viabilidade técnica e a viabilidade econômica, tá? Eu entendo primeiro da parte técnica, segundo da parte econômica, né? É, poderia dizer, terceiro, de impactos ambientais, e, não diria nem quarto, né? Eu sei que existem leis, mas a nível de enquadramento jurídico de instalação de métodos de elevação artificial, eu não saberia, eu teria que pesquisar, né? Então, aqui tá, tá no detalhe, tá? esses tipos de instalação, esses tipos de instalação, aqui eu coloquei pra, pra poder ajudar. Agora, falando dos tipos de, de intermitência, tá? Então, eu mostrei pra vocês, o, o, o gaslifting intermitente clássico, tá? Então, o que que nós temos aqui? é, a motorvalve, ela, é o intermitor, tá? Aqui, aqui no, no Brasil, a gente chama de, de, de intermitor, é ele que vai controlar, ou, vai temporizar, a entrada de gás ali, tá? Então, imagina, o gás é acumulado aqui, uma golfada, durante determinado tempo, vai depender, tá? Então, esse tempo aí pode ser alguns poucos minutos, ou, podendo chegar a algumas, dezenas de minutos, de, de, de compressão de gás, tá? Então, normalmente, você tem um, um outro, é, nivelador que aponta qual foi o tamanho da golfada, né? Quando chega, estabiliza, essa quantidade de óleo que o reservatório consegue mandar, aqui pra dentro do interior da coluna, vem um golpe de gás, tá? Então, é o, o revestimento do poço, né? Que é o, é o casing, é o tubo de produção, que é o production tubing, que tá sendo colocado aqui, o packer, que é o obturador, e o reservoar oil, né? Que é o, é o, é o petróleo vindo do reservatório. Então, aqui nós temos a, a injeção de gás, que é controlado pelo intermitor, que vem aqui pelo espaço inular. Quando ele chega aqui, ó, tá vendo? Olha o gás aqui. O gás, ele desloca essa golfada, tá? Então, o slug, é, é justamente essa golfada de óleo, tá? E aqui o, a gente poderia também chamar, eu já vi muitas pessoas chamando, se referindo como golfada de gás, tá? Então, aqui tá sendo posto como filme de líquido, né? Porque ele é mais extenso aqui do que uma golfada, mas pode se referir também. Então, o gás, ele literalmente empurra o óleo. Aí você vira e fala, pô, beleza, você tá falando que o gás tá empurrando o óleo, mas se você for levar em consideração a densidade, né? E a gravidade, a tendência, tá? De que o gás fure o óleo, né? Imagina, então esse gás que tá sendo injetado, né? Que, de forma intermitente, pra empurrar o óleo, ele pode fatalmente furar aquela golfada de óleo, passar por dentro, e passar na frente, tá? Isso acontece, mas a gente tem que lembrar de um aspecto chamado de tensão superficial, tá? Então, a tensão superficial é uma camada, né? É uma interação fisico-química que nós temos sempre na superfície, tá? No final, onde acaba um fluido e começa o outro, tá? Então, nós temos uma certa resistência, tá? E se o gás não furar essa resistência, da tensão superficial, da golfada de óleo que tá sendo deslocada, ele não vai furar, tá? Mas isso vai depender da pressão do gás, da densidade do óleo, ou melhor dizendo, do grau API do óleo, tá? Então, olha aqui, primeiro a injeção, depois a elevação, produção é quando chega na horizontal, descompressão, é você espera esse gás que foi injetado na coluna de produção sair por completo, e depois o carregamento. Então, um ciclo tradicional de gas lift intermitente é formado disso, injeção, elevação, produção, descompressão e carregamento, tá? Esse slide é importante para vocês entenderem o gas lift intermitente tradicional, tá? Aqui, a gente já viu com pistão, tá? Vai ser o último slide que eu vou passar hoje, para a gente não furar o nosso tempo aí, mas é como eu falei para vocês, a gente tem essa possibilidade do gás furar o óleo, por questões de segregação gravitacional associadas à densidade e à tensão superficial entre as regiões limítrofes da golfada de óleo e do gás que está sendo injetado. Beleza! Como reduzir isso? Colocar um pistão, tá? É botar uma tampa, tá? Ali no diâmetro da coluna de produção, e ela vai justamente estabelecer uma barreira. Ela é pesada ao ponto de ficar abaixo da densidade do óleo, tá? Mas ela tem uma robustez suficiente para fazer com que o gás que venha por baixo dela não passe, tá? Para o óleo que está acima dela, tá? Então, reparem que aí a mesma coisa. Eu tenho aqui uma check valve, isso daqui é importante, reparem que aqui eu não tinha. Na verdade, tinha e eu esqueci de falar, né? A check valve aqui, ela não deixa o óleo voltar, né? Eu até esqueci de falar, uma coisa muito importante aqui, só me atentei a isso. Agora, como a gente está dando um golpe de pressão, a gente não pode deixar com que esse gás vá para o reservatório, tá? Isso daí é muito importante, pode danificar permanentemente o reservatório, ter um desmoronamento do poço, tá? Não um blowout, mas um desmoronamento do poço. Então, para fazer com que esse golpe de pressão do espaço anular não vá para o reservatório, vá apenas para a coluna de produção, para cima, eu tenho que ter a check valve aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Esqueci de falar, muito importante. Fala a minha. Aqui também ela acontece e é importante, tá? E aqui o que muda é justamente esse plug, tá? Que é colocado aqui, essa barreira, que vai evitar o corte, tá? Tecnicamente, se fala assim, o corte da golfada de líquido, né? Pelo gás intermitente. Aqui em cima a gente tem um stopper, tá? Então, imagina. Então, eu dei essa golfada, aí o gás, na verdade o gás agora ele desloca o pistão. Ele desloca o pistão, o pistão empurra o óleo, tá? Quando chega aqui em cima, na fase de produção, o óleo já está caindo na horizontal, indo para o tanque de armazenamento. Esse pistão, ele continua, chega aqui e permite a descompressão, tá? Ele fica ali até que a descompressão termine. Acabada a descompressão, o pistão cai, ele vai cair em cima desse óleo que está começando a carregar a coluna de produção e ele vai decantando até a base da golfada de óleo, tá bom? Então, essa é a segunda possibilidade de gás lift intermitente, tá? É o gás lift intermitente com pistão, cujo objetivo é evitar com que o gás fure o óleo, tá? Então, é isso, pessoal. Deixa eu pausar aqui, ó.